Finalmente a gente se conheceu. Pois é, né? Porque a gente se conhece muito pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Mas eu que moro no Rio, então assim, não é tão fácil conhecer as pessoas queridas de São Paulo. Eu acabei de falar pra ela, gente, você tem que vir morar em São Paulo. Sobe logo essa vida, vem pra cá. Pois é. E se eu tivesse um emprego, um trabalho aqui, eu viria pra cá, entendeu? Porque aí eu traia minha mãe e minha filha. Não consigo ficar sem elas duas. Não consegue também ficar sem praia? Ah, sem praia eu fico. Fica? Fico, já fico, já. Já fui muito pra ela, fui a praia a vida toda, né? Falei que eu já tô mais branca, tô indo menos a praia. A gente vai mudando, né? Mas por quê? Só por causa do... Não sei. Não, não, não sei. O meu rosto é de um jeito, o meu colo é mais saturado, né? Então, eu não sei. Vai enjoando, né? A gente vai enjoando de tudo na vida. Gente, lógico que a pedidos, vamos conversar sim com o Solange sobre esse polêmico aqui. Ah, tá aqui, meu Deus. Esse aqui é seu. É uma bíblia. Isso aqui não é um livro, gente. É uma bíblia. Isso aqui que a gente chama de antigamente o que passa, né? Já vai... Meu Deus, ó! Não, isso aí é uma bíblia. Gente, é muito grosso. E ainda falta, né? Falta mais histórias aqui. É porque não deu pra colocar tudo. Mas é incrível, gente. Já tá com a dedicatória, tá? Ai, que linda! Já fiz. Obrigada, gente. Olha, quando é dedicatória e tudo. Marcador de páginas. Marcador de páginas super sensual. Nós somos muito chicas. Preface do Gugu Liberato. Porque você vai pra abusada, né? Você tem a abusada, né? Cadê? Cadê? A gente tá aqui pra fazer pro Gugu. E tem também de um amigo nosso em comum. Qual deles? Tem vários. Fábio, né? Ah, é Fábio Martinho. Fábio. Eu quero ver o Fábio. Fábio, eu quero ver o Fábio. Fábio, eu tô sem óculos. Curiosíssima. Curiosíssima. Ai, gente, tem que procurar. Essas são as páginas pretas, né? Gente, Fábio Martinho é o meu diretor no TV Fama. É uma pessoa muito querida. Mas o depoimento dele é o máximo. E que dá muitas oportunidades, né? Pra gente, né? Só, ele é muito querido. Olha, tem um pedacinho do depoimento aqui na contracapa. Ih, eu preciso ler. Eu posso ler? Pode ler. Olha, o meu diretor, Fábio Martinho, falou exatamente isso de Solange. Olha só. Bela, desejada, polêmica, invejada. São os mais variados adjetivos que precedem Solange Gomes. Olha aí, Fábio Martinho. É só falar assim, porque tem depoimento de entender. Tem vários. Mas, a gente vai falar, então, a gente vai focar sobre o livro. E a banheira, você não vai querer. Não. Você vai ficar pensando nessa banheira, ó. Ó. E a banheira, que tem lá. Tem shampoo. Ah, tá. É, shampoo, sabonete. Que legal. É, né? Obrigada. Assim, bastante simbólico, inclusive. É, a ideia foi minha. E aqui também tem o sapato. Vamos falar do patrocinador, né? A chupiu, que é a marca das banheiras, né? Isso. E os produtos são do aroma do corpo. Que ótimo. Então, beijo pra vocês. Obrigada. Sol, olha só. Você é carioca da Gemma. Sol. Carioca. Nasce em Botafogo, no Rio. Você é Botafogo. É. E como foi tua infância? Ah, eu fui com a minha mãe, né? No bairro de Botafogo. Ah, sim. Eu tenho várias histórias da minha infância aí, no meu livro, né? E uma coisa muito marcante da minha infância que tá no livro, eu tinha mania de pegar as coisas. Sabe? Pegar como assim? As coisas dos outros. Ah. Pegar nos lugares, entendeu? E a minha mãe corrigiu isso até. Você era kleptomaníaca. É isso? Não. Eu chocava. Não, não é. Tem uma personagem da Cristiana Torlone, que pegava o lenço e fazia... Não. Sabe por que que não era? Porque essa kleptomaníaca, né? É rica, né? Ela rouba, não precisa. E assim, não era questão de roubar. Tem uma história ali que eu fui com a minha mãe comprar os livros. E eu queria muito uma tesourinha colorida. Você viu? Ah. Tesourinha colorida hoje, a gente não ficou em qualquer lugar. Mas na época era caríssima. E eu só tinha uma de metal. E eu fui lá na loja, tinha uma sobrando. Eu peguei... Tinha uns 7, 8 anos de idade. Peguei, segurei com a mãozinha e fui pro... Minha mãe pagou, tudo foi no ponto de ônibus. Chegou lá e falei, mamãe, olha aqui. Aí minha mãe, o que que é isso? Solange. Ah, quando falava solange. Nossa, era o homem inteiro, né? Falei, mãe, eu peguei lá. Menina, minha mãe me pegou pelo braço. Ela me arrastou. A madrinha da Nossa Senhora de Copacabana inteira. Mandando eu devolver pro gerente. Falei, não, mãe, não, mãe, não, não. Você vai devolver pro gerente. Ali, mas é aí que você ensina o filho. Porque se a minha mãe falar, ai que bonitinho. Eu ia continuar fazendo. Eu ia me tornar o quê? Uma ladra. Entendeu? Minha mãe me corrigiu ali. Maravilha, assim como você educa a tua filha. É, ela me corrigiu ali. Então, assim, é... Depois, quando eu puder, eu vou comprar essa tesoura. Passou um tempo, ela comprou a tesoura. Vocês passaram muita dificuldade ou não? É, a gente, assim, sempre moramos em casa própria, né? Mas, assim, a gente viveu, minha mãe, com honestidade. Nunca passamos fome, necessidade, assim. Mas, foi uma infância tranquila, assim. Eu estudei em escola particular. Maravilha. É, minha mãe conseguia bolsa. Filha única? Filha única. Menina, filha única tem tudo, né? Tem. Tem tudo, tem tudo. Inclusive, mais dengue, é verdade? Mais dengue com a mãe, mais amor. É, a minha mãe fala, às vezes, pra me espetar. Eu queria tanto ter tido um filho homem. Faz umas coisas assim, que a minha mãe fala. O que é que ela acha dessas polêmicas todas? Ela não gosta. Nem vê. Ela vê, mas ela não gosta. Ela preferia que essas polêmicas não estivessem sendo citadas publicamente, né? Mas eu conversei muito com ela antes de sair o livro. Eu falei, mãe, você precisa se orgulhar de uma coisa, entendeu? No meu livro não tem drogas, sabe? Assim, as pessoas ficam muito abismadas. Porque eu nunca experimentei nem maconha. Nada, nada? Nada, eu nunca tive curiosidade. Eu sei que gostei muito de namorar. Mas te ofereceram? Não, não me ofereceram. Quer dizer, já me ofereceram maconha, assim, quando eu fui nos lugares. Aí eu falo, não, não quero. Você não fuma? Eu falei, não fumo. Bebe? Bebo. Mas minha mãe não fumo. Você tem que ter uma cervejinha, uma cervejinha gelada. Uma cervejinha gelada. Eu misturo tudo, não acontece nada. Você não mistura tudo. Você nunca toma o porre, hein? Não. Eu sou muito resistente à bebida, entendeu? Você resistente é muita coisa, né? Há muita coisa. Mas é muita coisa. Porque o que tem de polêmica com essa mulher, gente... É, é bastante coisa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí